Música Nós estamos chegando com mais um Motores na TV Nosso programa automotivo, todas as semanas Sobre esse ensolarado, iluminado maio Nas opulentas instalações da Vale TV A gente traz aquilo que acontece irrelevante no mundo automóvel No setor de utilitários, as picapes Olha, vamos falar da Chevrolet S10, 100 anos no mundo A gente também fala das 5 versões da L200 Que a Mitsubishi Motors do Brasil está colocando no mercado nacional Ao lado dos importados, a gente sempre cuidou daquilo que é interessante Mesmo que seja um futuro como o Mercedes-Benz EQ Que foi apresentado agora no S&I, S&X É South by Southwest, é uma feira de inovação em Austin, Texas Mas também tem aquele diamante Aquela pedra grossa Como Culligan Culligan foi o dono da mina na África do Sul Onde acharam aquela pedra que deu mais de mil quilates E agora empresta essa soberba Para o monstruoso SUV Das Rolls-Royce A marca britânica que merece até um rosnado Quando você pronuncia São atrações que a gente traz para você Aqui no Vale dos Sinos Novo Hamburgo Cambonça Branca e Estância Velha Também tem do outro lado do Rio dos Sinos Ou nas outras 10 cidades Que a RCT transmite a nossa programação Tudo isso após a mensagem dos nossos apoiadores A RCT transmite a nossa programação No dia do tédio Chegou o Fiat Cronos Atreva-se A beleza capturou você Renault Capture Design à primeira vista A gente abre o programa falando de picapes E a mais casca grossa Aquela Roots Sempre foi a L200 Símbolo de valentia Então Sertões Rally dos Sertões Era amparado Era baseado em cima Da robustez Desse produto Feito pela Mitsubishi Agora em catalão Que chega em 5 versões GL, GLS, HP Vocês vão ver Vocês vão ver Vamos mostrar um pouquinho Da geração 2019 Da L200 Nenhuma picape acumula tantas conquistas e títulos quanto essa que você vê aqui É claro que estou falando da Mitsubishi L200 Triton Sport A picape mais preparada para encarar condições extremas e superar os maiores obstáculos Afinal, ela é a mais equilibrada do mercado e já nasceu com aptidão natural para o off-road Descrita em seu DNA Agora a família de picapes passa a contar com 5 versões Todas elas com novidades que se somam aos já conhecidos atributos de força e resistência típicas do modelo A primeira mudança está na composição da gama Que agora passa a ter uma identidade visual própria para cada uma A versão GLS passa a oferecer opção de câmbio automático e assume a posição intermediária da linha L200 Triton Sport Enquanto a GLX se torna porta de entrada para o universo das picapes Mitsubishi E a GL desenvolvida exclusivamente para frotistas No topo da gama está a versão HPE-S, seguida da HPE, ambas automáticas Todas são equipadas com o mesmo powertrain garantindo força e qualidade desde a versão de entrada Cada uma das versões recebe uma grade frontal única, podendo ser cromado ou black O que garante uma personalidade própria e bem marcante a cada integrante da família O mesmo vale para as rodas, com tamanhos e desenhos que variam de acordo com a versão Retrovisores e maçanetas também se tornam diferenciais no design da picape Sempre acompanhando o estilo de cada configuração E não para por aí! A L200 Triton Sport também está mais tecnológica e conectada Afinal, independente do caminho que vem pela frente O mais importante é curtir a viagem, seja no asfalto ou na terra Por isso, na linha 2019, a picape passa a contar com o sistema multimídia PowerTouch Que além da tela de 7 polegadas, traz como novidade o compartilhamento com os sistemas Android Auto e Apple CarPlay E mesmo com as facilidades da tela tátil capacitiva O motorista ainda tem a possibilidade de controlar as funções da central multimídia sem tirar as mãos do volante Mas ao mesmo tempo da sofisticação visual, das alterações necessárias para um mundo que está cada vez menos off-road E mais soft, tem também a modernidade de um motor 2.4 nessas picapes, nesses modelos da Mitsubishi Feito em alumínio, moderno Vamos dar uma conferida como a mecânica evoluiu Toda a linha L200 Triton Sport é equipada com o propulsor 2.4 litros turbo diesel O primeiro em alumínio aplicado a uma picape no mundo Moderno, este motor garante alta performance e economia de combustível Além de um funcionamento suave e silencioso graças à baixa taxa de compressão São 190 cavalos de potência e 43,9 kgfm de torque Aliado ao sistema Mivec Que atua no comando de válvulas para dosar a quantidade de ar no motor Ampliando sua eficiência energética e desempenho As opções 4x2 e 4x4 são ideais para rodar nas cidades e estradas Em condições normais de chuva, em trechos de serra ou pisos escorregadios Já o 4x4 com bloqueio do diferencial central é para situações off-road E o 4x4 com reduzida entrega ainda mais força para superar obstáculos de difícil transposição A L200 Triton Sport ainda tem bloqueio do diferencial traseiro Que ajuda a superar com facilidade situações extremas em terrenos muito acidentados e com grandes erosões E tudo isso controlado eletronicamente A L200 Triton Sport permite até 20 combinações de marcha Graças ao câmbio automático de 5 velocidades Para as demais versões, a transmissão é de 6 velocidades E a gente segue falando de picapes Mas desta vez da Chevrolet Uma marca americana, Deloitte Chevrolet Acaba de completar 100 anos no planeta E aqui no Brasil, a General Motors do Brasil Pegou a High Country S10, uma versão mais sofisticada E fez pequenas alterações para fazer uma série especial de 450 unidades Para aqueles que querem ter uma lembrança de um século de picapes Chevrolet A Chevrolet no mundo está completando 100 anos de picape E lançou uma série especial chamada 100 Years E a gente escolheu a S10 para carregar toda essa responsabilidade dessa série especial De 450 unidades numeradas A mulher se sente forte, dentro dele ele realmente te dá um poder A S10 100 Years foi feita sobre uma High Country E com alguns detalhes como gravata, heritage, cor especial azul, rodas exclusivas, capota marítima São mais de 650 mil clientes que já compraram uma Chevrolet S10 no Brasil E muitos deles muito fiéis A gente não podia perder essa oportunidade A Chevrolet, desde a sua primeira picape, que lançou há 100 anos atrás Ela vem evoluindo e a prova está aqui Você vê que a evolução nos modelos, no design, na mecânica, na confiabilidade, na segurança Enfim, é uma evolução constante Esse carro foi comprado em 1984 para servir a empresa A gente que trabalhou sempre com um carro grande e pesado É uma maravilha, viu? Nós encontramos nessa caminhonete, uma cidade vizinha da nossa lá Quando começou a restauração, nós fomos acertar a documentação da picape Para nossa surpresa, era a picape que era do nosso voo E das quatro rodas, com tração, a gente vai para as duas rodas Naquilo que é um símbolo também de fora de estrada Para o mercado de motocicletas Quem no planeta não sabe o que significa Teneré Deserto africano Que cedeu o nome, ou empresta o nome, para aquele modelo da Yamaha Que já acabou, 660, já não é mais fabricado em lugar nenhum Em função, principalmente, de emissões E há muito tempo, eles anunciam a vinda de uma 700 Teneré 700, motor bicilíndrico, emprestado aí do MT-09 E ela vem, olha, para ser mais um marco E para fazer essa apresentação soft O que fez a Yamaha? Vai pelos quatro continentes Começa lá na Austrália, com o Rottweil Fagotter Que é um piloto oficial da marca E ele tem o privilégio de dar a volta Uma bandinha Com uma das primeiras Teneré 700 E ele tem o privilégio de dar a volta I'm Rodney Fagotter, grew up on a farm with bikes And chasing our sheep and cattle as we do I've got the pleasure to be a part of the international rally team for Yamaha To do Dakar Rally, and that's sort of off-road racing In Australia, we can get on the beach But then we can be up, you know, in the sand And up in the hills and single track And then, you know, not too far inland You can be in the desert, I suppose So you get a wide variety of terrain And, you know, what you're going to encounter So it's great having, you know, an ability or a bike That can do all that So it's a wonderful breeze Se inscreva no canal 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 And so it begins It begins in Britain Travelling from the home of Rose Royce through London And on to Scotland The first part Of the final challenge Kalinen is a major departure And so it is a departure And so it is a departure that our customers welcome The first thing is a part of the movie must have a purpose to meet the best man who got a new dream And so it is a virtue of a new reality that we are going to be able to do this year they wanted more than the future of a new day and the future of a new world is a new reality that it seems to be able to do that without any day and no reason for a new dream and it's just that it is something that it is a new thing that must be a new dream to have a new year and to come on the next day and not to be able to do this day and see what it is, but it was simply not there until now. A CIDADE NO BRASIL The architecture of luxury is Rolls-Royce's proprietary all-aluminium space frame architecture, designed by Rolls-Royce engineers that will underpin every future Rolls-Royce. This car is luxury in its purest form, Rolls-Royce luxury, blended with perfect practicality and off-road capability. The new drivetrain system engineered by Rolls-Royce for Cullinan had one key job to do. We began with a simple principle to bring the famed Rolls-Royce Magic carpet ride to all other terrains possible. Our challenge was to combine the maximum luxury comfort for the on-road together with the off-road capability like we have today. A completely new front and rear axle deliver astounding levels of control over lateral Roll and Shear forces and deliver high degrees of agility and stability. This, together with the latest generation of self-leveling air suspension and four-wheel steering, contributes to incredible drivability and comfort for passengers whatever the driving conditions. Well, in Cullinan, we implemented the first time an all-wheel drive. You really can feel, hey, come on, that's completely a new Rolls-Royce. This is really an all-wheel drive behavior, which is completely unique in the Rolls-Royce history. In addition, the flag-bearer stereo camera system integrated in the windscreen sees the road or terrain ahead, adjusting the Cullinan suspension proactively. When driving off-road, the electronically controlled air suspension uses an air compression system to actively push down any wheel it detects losing traction to ensure every wheel is in contact with the ground. The final piece of the puzzle, which ensures that the Rolls-Royce Cullinan is effortless everywhere, is one single button. One push of the off-road button is all it takes to harness the full suite of Rolls-Royce engineering and unleash the power of Cullinan's off-road capability. From the Austrian Alps, the Cullinan went on to face one of its greatest tests. And in terms of practicality, beyond the champagne cooler for the individual seats, we have the folding bench option as well, which means that those seats will fold to achieve a very practical flat load floor. If you're in London as an antiques dealer, maybe sliding your Rembrandt in or your latest Banksy, or if you're coming back from an overseas adventure and bringing something with you, we know that our luxury patrons will want to use that space. We have the lift gate and the tailgate, and in that area we have the viewing suite, the effortless deployment of seats that allow you to maybe take in that moment in front of you, whether it's a savannah stretching out in front of you, or maybe something as simple as your child's sports day. The recreation module can be tailored for that luxury lifestyle moment. We have maybe the challenge of the big red dunes in Dubai, but on the other hand, whether it's the opera or the red carpet premiere, Cullinan has to balance those two concepts beautifully. I think, yes, we've managed to balance it. We've managed to achieve that uniqueness. Nobody else can do that, but Rolls-Royce can. So, it's time for the cars to come home. And it's time for them to shed their camouflage. And it's time for you to see the Rolls-Royce Cullinan. Rolls-Royce Cullinan E além de Rolls-Royce, a gente também fala de inovação. Afinal, uma feira desse avanços tecnológicos que está acontecendo em Austin, lá no Texas, SX, não sei o que lá, aquele South by Southwest, em que a Mercedes-Benz foi e colocou o EQ. O Mercedes-Benz Concept, EQ é a marca que a Daimler está empregando agora para produtos elétricos, um novo sub-brand dedicado a esses veículos eletrificados. E nessa feira de inovação, foi o momento apropriado para deixar a turma dar uma volta para conhecer como vai ser o veículo do futuro, as diferenças sensoriais, como você se comporta dentro de um veículo que não faz barulho, que também não tem os comandos tradicionais. Isso é muito bacana, como vocês vão ver no vídeo a seguir. É um mundo diferente. Então, não se sente como a direção é a palavra que é o certo para isso. Seamless, eficaz, bonito. É tão limpo, é minimal, é como Macintosh. Tem que ter a capacidade de carregir surfboards. Tem que ser capaz de ir com as pessoas com as pessoas. O próximo passo é a electrificação. É difícil imaginar que você não deveria fazer tudo em lecture. É um instrumento de trazer as pessoas mais perto. E vale lembrar também uma coisa bacana da Daimler agora, é que não pensa apenas no produto, pensa num sistema que é para você não depender da energia elétrica das concessionárias, das distribuidoras de energia elétrica. Você lá tem já dentro de um portfólio, um pacote, de uma outra empresa do grupo Daimler, que tem, se você tem placas solares, você capta energia solar, transforma em energia elétrica dentro da sua casa e o excedente você armazena para, no momento oportuno, colocar no seu veículo. Então você não depende do abastecimento tradicional. E o EQ já consegue, em cinco minutos, no carregador rápido, rodar 100 km. E é mais do que o suficiente. E mais do que o suficiente foi o tempo desses motores na TV, que a gente agradece a audiência, relembrando, né? Inúmeras reprises aqui na Vale TV, pela RCT, a TV São Léo, tem também no YouTube, no Facebook. Olha, você pode sempre ver nossas matérias. Mas vamos falar agora de dois que não são exatamente no meio dos motores, mas das bicicletas, mas são nossos parceiros, nos acompanham. Os dois estão no aniversário, com poucos dias de diferença. O Clênio Silva, né? E também Anderson Brown. Os dois mega mecânicos da Danda Bike, que são fãs do nosso programa. Dedicamos essa edição ao Clênio e ao Anderson Brown. E para vocês todos, deixamos o nosso até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dizaminho Sous-titrage Société Radio-Canada